O que você está escutando nesse momento? Uma gaivoda. A gente vai enlouquecendo gradativamente nesses vídeos do YouTube, não vai não? Hello, YouTube! Tudo bom, gente? Que prazer vir até aqui nesse sábado tão bonito, tão florido, tão cheiroso, tão fofinho, tão ursinho, tão puff! Pra brincar com vocês com uma coisa que já faz parte da cultura, do universo, do mundo, dos pilares que sustentam a plataforma em YouTube. Todo mundo já fez, mas estava na hora aqui do seu amiguinho Otaviano fazer. É a famosa tag Responda as perguntas com apenas uma palavra. Bora? Antes de qualquer coisa, por favor, com apenas um gesto, uma palavra, um clique, eu quero que você curta, compartilhe, eu quero que você inscreva, escrever, tem que escrever, não pode ser com uma palavra, mas que você se inscreva no canal e clique no sininho. Vamos nessa, começando a partir desse momento, agradecendo a sua companhia. Isso é muito difícil pra mim. Um cara que é comunicador, que fala pelos cotovelos. Por quê? É pergunta cara a cara com Marília Gabriela. Questões que devem ser respondidas com só uma palavra. Onde está seu celular? Aliás, esse aqui não é meu celular. Meu celular é esse aqui, que está gravando aqui essa câmera. Então, meu celular está gravando. Só uma palavra. Isso é muito difícil pra mim. Uma só palavra. Gravando. Segunda pergunta. E o seu parceiro? Em casa. Casa. Terceiro. Como está seu cabelo? Grisalho. Sua mãe é? Vida. Ficou bom isso. Isso é bonito. Isso é bonito dizer. Isso é bem bonito dizer. Mãe é vida. Melhor qualidade do seu pai? Humor. Meu pai é bem divertido. Meu pai é bem divertido. Meu pai é bem divertido. Sexto. O seu objeto preferido? Piano. Aqui atrás dele. Seu sonho da noite passada? Quente. 50 tons de sonhos. Que safadinha! Sua bebida predileta? Vinho? Não, mentira. Refrigerante. Disparado. 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 Nono. O carro dos seus sonhos? Aquele jibão do exército americano chamado Hammer. Com uma palavra só. Hammer. Aquele grandão pra entrar na guerra, nas cidades. Com uma palavra só. Mas é muito grande aqui pro trânsito brasileiro. Mentira. Pensando melhor. Posso refazer a pergunta? Sim, pode refazer, Otaviano. O carro dos seus sonhos? Clássico. Adoro carros clássicos. Eu sou louco pra ter um desses rabos de peixe. Azul. Ou um amarelo. Eu amo. Décimo lugar onde você está nesse momento? Casa. Apartamento. Casa. Apartamento no sentido de casa. Seu ex. Silêncio. Seu maior medo. Ex. Mentira. Meu maior medo. Ai gente, difícil com uma palavra responder isso. É quase filosófica essa resposta. Meu maior medo. Difícil. Eu não quero fazer essa. Posso produção? Pode andar vendo. Você é um cara muito legal. Obrigado produção. Não vou responder essa. É muito difícil. É muito amplo. O que você deseja ser em 10 anos? Inteligente. Ai, o que você achou produção? Você é muito inteligente, Otaviano. Com quem você passou a noite passada? É isso. Mentira. Flávia. O que você não é? Mentiroso. O que você fez por último? Toquei violão. Toquei violão. 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 Toquei. O que eu falo? Violão. Está aqui do meu lado. Aqui, olha. Está aqui, olha. Júlio. Eu estava tocando, gravando um negócio para o meu programa. Aqui, olha. Eu estava tocando violão. É muito difícil esse jogo, meu irmão. Mal, 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 mal. Responder tudo com uma palavra não é simples. Não, 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 não. O que você está usando? Roupa. Livro predileto. O primeiro livro da minha vida. Nossa, mas é uma palavra só. Fernão Capelo Gaivota. Falei rápido como se fosse uma palavra só. Fernão Capelo Gaivota. Então. Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. Bota aí. Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. Eu sei imitar uma gaivota. Vou fazer aqui a gaivota. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é mais. A última coisa que você comeu. Chocolate. Chocolate. Como você vê a vida? Esperança. Esperança. E o seu humor? Amo. Amor. Pelo humor. Humor é amor. Humor à primeira vista. Entendeu a brincadeira? É amor à primeira vista. Fiz humor pela primeira vista. Humor à primeira vista. Eu brinco que eu conheci a Flávia e foi humor à primeira vista. Porque ela é bem humorada. Humor salva. Aí, ó. Uma palavra. Vou refazer. Posso refazer, produção? Pode, Arnal. Você aqui mais. Obrigado. Uma palavra para... E o seu humor? Salvação. E os seus amigos? Eternos. Em que você está pensando nesse momento? Fim. Estamos andando vinte e tanto. Faltou cinquenta. Quarenta e uma perguntas. Afimaria. Seu verão preferido? É... Férias. Difícil responder uma palavra somente. É muito difícil. O que está sempre passando na sua TV? Filmes. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Ontem. Assistindo a um filme. Ontem. Eu choro muito fácil, gente. Eu choro com qualquer coisa. O que gostava na escola? Futebol. 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 O que você está escutando nesse momento? Uma gaivota. A gente vai enlouquecendo gradativamente nesses vídeos do YouTube, não vai não? Você vai estar em Nânia? Ou você vai estar no outro lado do planeta? Dark. O começo é apenas o início de tudo. O final de tudo. Atividade predileta dos finais de semana? Relaxar. Relaxamento maravilhoso, compadre. Profissão dos seus sonhos? Comunicador. Sou eu. Atividade que mais faz no computador? Stalkiar. Flávia Alessandra. Mentira, não é nada disso. Leio. Leio. Uma boa palavra. Leio. O que tem do lado de fora da sua janela? Praia. Quer ver? Praia. É tipo uma pintura do Picasso todo dia na minha janela. Música preferida? Rock. O que acha da comida brasileira? Única. Maravilhosa. Uma palavra só. Inverno é bom pra quê? Conchinha. Flávia Alessandra. Relação com a religião? Fé. Férias perfeitas. Motorhome. Uma palavra só. Motorhome. Motorhome. O que tem em cima da sua cama? Uma belíssima esposa. É uma palavra só, né? Colchão. Amor. Família. Uma palavra só pra encerrar? Obrigado. Mais uma palavra pra agradecer? Curta aí. Outra pra lavinha? Pra compartilhar? Compartilhe. Outra pra lavinha? Pra inscrever? Eu tô falando pra lavinha. Beijo a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Se cuidem. E até a próxima. Valeu? Tchau, tchau, gente.